Aí gente, a Asa Branca tá aí, mudando de roupa com nossa amiga aí, é o amigo aí que tá fazendo, juntamente com o meu preto aí pra fazer a mudança aí, babinha, olha, não é mania nem é normal, mas o concreto bombeado, tem que ser com a internacional, é, olha aí, a cabine já tá pronta, olha o para-choque que tá pintadinho de azul aí, os detalhezinhos aí, a parte do carro já tá terminando, vamos aí, vamos junto aí, a empresária Eliana aí, ela tá vendo aí o serviço dela aí, tá em fase de acabamento, o amigo aí, e a equipe aí, dando show, dando show aí, show do amigo, a nave 182 pedindo permissão pra passar na terra, aí, olha aí, ó, tá entrando na fase final pra poder começar tudo de novo, é, ok? Fui!